Oi gente, um dia, lembrem que um dia desses aí eu gravei um vídeo com a Encoli, com a Maria e a gente tava aqui né, aqui em Cabo Frio e a gente, uns dias depois, voltamos pra minha casa e o que que vai, o que que aconteceu? aí aqui, hoje nós estamos retornando aqui pra Cabo Frio e eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tô aqui no carro ali, já tá chegando foi muito, hoje a gente veio pra cá umas seis e pouca e agora a gente tá chegando aqui umas 9 e meia 9 e meia, então, vamos lá e quando eu chegar eu volto com vocês gente, a gente acabou de achar uma coruja, a gente nem chegou ainda, a gente achou uma coruja não dá pra mostrar pra vocês, gente porque ela vai se espantar com o flash da luz aqui gente, não dá, não dá gente, ela tá ali, mas eu não voou, ah, voou ah, tu vai ficar aí? vai dormir já, né? deve ter sido flash pro ponto ela gente, agora quando eu voltar mesmo eu volto com vocês chegamos, gente bora lá vamos ver chegamos aí, gente aqui ó, portão chegamos tô muito ansiosa pra ver a reação dela gente, não liguem porque vai ter muito barulho por causa dos cachorros que vão tá latindo, tá? bora lá quando a gente já estiver entrando eu volto a gente já tá abrindo o portão, bora lá tá dormindo? tá dormindo? boa noite, a parte do senhor seu marco a parte do senhor não, pode beber não cheguei tá direto lá fora toma a boira lá fora bora a roupa, bota a roupa bom, gente, vamos lá agora eu vou procurar aqui a Nicole vou deixar a água oh, bonita roda aí agora não precisa roda mais com ela, tá aí, ó tchau meu Deus tchau muito tempo a gente fez